É isso aí galera, quinta-feira dia 5, se eu não me engano, temos que resolver umas coisas no centro aí, vem com nós aí, em Full HD A CIDADE NO BRASIL Esperar o ônibus passar Dá até dó de colocar a moto No asfalto molhado desse, depois de ter feito uma revisão O Rafael da RM Motostore Fez a limpeza de algumas peças de radiador, motor, entre outras aí E a gente tem que vir no centro aí, cara, com a moto nessa chuva assim, mas fazer o que? A gente precisa colocar o veículo aí pra andar em qualquer tipo de situação adversa aí, né? E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Não sei se vai ter vaga aqui pra gente. Vai, vai ter sim. Saiu um veículo aqui e abriu vaga pra gente estacionar. Aproveitar que o semáforo tá fechado. É isso aí galera, vamos encerrar esse vídeo aqui e depois a gente começa, ó. Forte abraço pra todos, valeu, fui! Tchau, tchau.